Pessoal, tudo bem? Fábio Santos aqui com vocês, canal Educação Consciencial, para mais um Recapitulando, né? Recapitulando dessa semana, ele tem um recado importante, aliás, como toda semana. Mas acho que dessa semana é especial e acho que é um dos recados mais difíceis que eu tento passar desde o dia 11 de novembro de 2018, que é a data desse vídeo. Vamos lá ver? Ele perguntou como é que fica a lei da atração e a gente focando nessa manipulação, nessas guerras e tudo isso que está acontecendo agora. Será que a gente não aumenta toda essa confusão? Será que a gente não atrai isso para a nossa vida? A gente vem falando bastante, e outras pessoas, sobre essa confusão que está, essa guerra entre governo secreto, cabala, tudo isso que o Corey Goode está falando, David Wilcox, pessoal, né? Então, será que a gente... Qual que é o nosso papel nisso, né? A gente vem falando, poxa, eu estou acordando cansado, eu estou indisposto, está difícil, devo estar batalhando à noite, e não sei o que. Primeiro eu vou voltar ao que eu acabei de falar. Primeira coisa, vê se você não está tomando cafeína à noite, vê se você não está comendo mal, vê se você não está estressado, que a primeira coisa para você ter insônia é estresse físico, é a coisa do dia a dia. Se está com problema no trabalho, aconteceu alguma coisa na sua vida, desmistifica, tá? Mas se você acha que você está envolvido disso de uma forma, pode ser que você realmente esteja. Agora, qual é a real implicação disso no seu dia a dia? Se você não lembra o que acontece, se você não tem como reagir com isso conscientemente, aqui, enquanto você está acordado, enquanto você está trabalhando, enquanto você está na sua casa, para que ficar investindo energia nisso? Um alerta, entre aspas, que eu faço para vocês é o seguinte, essas informações do Corey Goode, essas informações do Wilcox, elas são para quem já estuda. Elas não são para quem está começando, para quem está intermediário, são informações avançadas, são informações complexas. Então, antes de você ir atrás da informação do Corey Goode, de Kabbalah, de Governo Secreto e todas essas lives, pessoas, o que a gente precisa entender é que a gente precisa estudar, e estudar muito, muito, antes de ficar se envolvendo nesse tipo de assunto. Então, estudem, gente. Não adianta a gente querer assistir uma conferência sobre uma nova técnica de cirurgia do cérebro, se a gente não fez a escola de medicina. Então, não caiam de paraquedas nessa energia, porque você vai sim, vai sim, capturar essa energia para você. Porque tudo onde você coloca foco, lá você está. Se você colocar foco nessa energia, é essa energia que você vai receber. Se você não está preparado para colocar foco nessa energia, se você não está preparado ou preparada para ter as consequências dessa energia na sua vida, não coloque foco nessa energia. Estude. Estudem, tá? Então, vamos estudar física quântica, vamos estudar geometria sagrada, vamos estudar tantas outras coisas, antes de partir para a Guerra Galáctica e tudo isso, gente. Tem tanta coisa para estudar antes, tanta coisa mais importante para a sua vida, de uma forma prática, no seu dia a dia. Então, principalmente o pessoal que está cru, está vendo o David Will, o Corey Goode, está entrando nessa nóia de reptiliano, de guerra, de cabala, não sei o quê. Pare. Pare. Esse é o meu conselho, tá? Dá um passo para trás e fala assim, um dia eu vou saber disso. Deixa eu estudar. Não entre na energia que você não consegue suportar. Não entre numa energia que você não está preparado para suportar. Cuidado com a informação que vocês vão atrás, porque ela vai atrás de você também. Tá bom? A lei da atração, focando nessa manipulação, não aumenta? Não vai aumentar essa guerra, não vai aumentar nada, porque a gente não tem o poder tão grande de influenciação. Mas você traz essa energia para você sim. No que a gente foca, a gente atrai. Se a gente foca em guerra, a gente atraz guerra. Se a gente foca coisa boa, a gente atrai coisa boa. A gente vai atrair o que a gente foca. Eu demorei, pelo menos, 16 anos para estar aqui fazendo essa live com vocês. Vamos lá, a Juliana falando, aumenta a negatividade da igreja coletiva. Então, é isso que eu estava falando. Se você ficar focando nessas guerras, nessas coisas que estão acontecendo, se você não sabe o que você está lidando, você realmente está aumentando o negativismo. Se você sabe lidar com isso, você não vai aumentar o negativismo, porque você não está pensando na guerra em si. Você tem conhecimento, você sabe o que está acontecendo. Agora, se você não tem, fica assim, ai meu Deus, agora vem um meteoro, agora minha vida vai acabar, agora vai ter o problema financeiro, agora está vindo o meteoro, agora o reptiliano vai não sei o que. Se você está contribuindo para a egrégora negativa do planeta sim, da sua cidade, do país, do planeta e tudo mais, com certeza. Então, gente, basicamente o que eu queria destacar desse vídeo, e mais uma vez ratificar essa mensagem, eu não tenho nada para corrigir do que foi falado. A gente está com o mesmo discurso há três anos, há mais de três anos, aproximadamente três anos dessa live, e é o apelo que a gente faz às pessoas para estudar, estudar. Olha, eu conto talvez em uma mão as pessoas que eu conheço que realmente gostam de estudar. E aí você fala, Fábio, estudar o quê? Estudar tudo. Filosofia, geografia, sociologia, matemática, física, química, tudo. E em complemento os assuntos do Despertar. Veja bem, eu criei um curso que é um paralelo a um curso de graduação de quatro anos de estudo, que é o Despertar 2.0, com diversos professores, com tudo mais, para quê? Para que as pessoas pudessem se habituar a estudar. Porque muitas vezes a gente não consegue estudar sozinho, e eu mesmo, quando escrevi o Resposta para Tudo, meu primeiro livro, eu escrevi porque eu atingi um muro que eu não conseguia mais estudar sozinho. Eu atingi um limite. Então eu precisava encontrar pessoas. E escrever o livro foi uma forma de fazer isso. Então veja bem, o 2.0 existe para isso também, para que você encontre outras pessoas e não estude sozinho. Olha só, está lá mastigadinha a aula, mastigadinha o material extra e tudo mais. Mas assim, independente do 2.0, independente de Fábio, independente, você precisa estudar para despertar, gente. Não dá para você assistir um vídeo meu, do David Wilco, do Corey Good, da Karina Greco, de qualquer pessoa que você queira, e aceitar o que está sendo falado, ou ter a interpretação do que está sendo falado, sem um conhecimento prévio. Senão, o que acontece? A cocriação a favor da oposição. Se você não entende o que está sendo falado, invariavelmente você vai ter receio, angústia, medo, que são alimentos da oposição. Então, na verdade, ao invés de você despertar, você está servindo de bateria para a oposição. Por quê? Porque não estuda. Ou porque aceita uma opinião porque viu um vídeo. Ou porque acha que é terapeuta porque fez um curso no fim de semana. Você iria para um médico que frequentou dois dias da escola de medicina? Você deixaria ele te operar? Imagine que você precise de uma cirurgia no cérebro, muito delicada, e o seu neurocirurgião fala assim, não, eu fiz um curso muito bom de medicina. Ah, é, doutor? Quanto tempo o senhor ficou lá? Um fim de semana. Vamos lá para a operação? Por que seria diferente com o assunto mais importante das nossas vidas, que é o despertar da consciência? Por que nós vamos a terapeutas com curso de fim de semana, e não vamos a um neurocirurgião? Nem pode, né? Porque os conselhos não deixam mais. Que tenha dois dias de faculdade de medicina. Quanto tempo o cirurgião estuda para colocar a mão no seu primeiro paciente? Quanto tempo nós temos que estudar para despertar? Ou você acha que só vendo esse vídeo aqui de 5, 6, 10 minutos, você já desperta? Estudem, gente. E estudem forte. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, assimilado a mensagem, e a semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau. Olá, eu sou o Corey Goode. Estou feliz de anunciar que o meu curso muito bem recebido, o Blue Avians e a Lei da 1, vai logo estará no Despertar 2.0. I look forward to seeing you there.